Amar é nunca ir dormir zangado com o outro. Não permitam isso, que o sol se ponha sobre vossas cabeças um zangado com o outro. Exerçam sempre o perdão, a misericórdia, ter objetivos comuns, enfrentar o mundo unidos. E mesmo quando venha os efeitos do tempo, marcará a vida vossa como a marca a vida de todos nós. Que vocês continuam a dizer um para o outro, eu te amo. Vocês são sinais para nós do amor e da ternura de nosso Deus. Que a prosperidade reine em vossas vidas. Que a paciência, a tolerância, a solidariedade sejam ingredientes básicos. No dia a dia é vosso. A união de duas pessoas sempre mostra que algo sublime, intenso, perfeito, sensível, eterno ainda existe. Eu espero, eu desejo, eu rogo ao bom Deus. Que vocês sejam muito felizes. E que nós, ao longo de nossas vidas, possamos olhar para vocês e dizer, olha como eles se amam. Porque são sinais do amor de Deus. Tudo passa, Deus não. Deus é eterno. Que Deus seja eternizado através do amor do vosso. Eu, Vitor Hugo, recebo você, Paula, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu, Paula, recebo você, Vitor Hugo, como meu esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Eu, Paula, recebo você, Vitor Hugo, como meu esposa, te prometo ser fiel, amar-te e no fim do meu esposa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.